Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, corre, já se inscreve e deixa seu curtir, senão você vai ver o final, até o final do vídeo vai esquecer e não vai deixar seu curtir, então corre, já curte e não se esqueça de já passar nas minhas outras redes sociais também, inclusive lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog. Gente, estou muito ansiosa com esse vídeo, porque fazia um tempinho que eu estava para gravar para vocês, mas eu estava esperando chegar a alguma das compras que eu fiz, que é acessórios para o nosso cabelo. Gente, está super na moda aqueles rabicó, não sei como que se chama aí na sua cidade, mas rabicó xuxinhas, xuxas, são esses daqui, rabicó normalmente falam que é esses que tem as orelhinhas para baixo e está super na moda, eu estou vendo várias pessoas usando e eu estava louca querendo usar também, eu estava falando, será que no meu cabelo vai ficar bonito por conta dos cachos, né? Nem todos os acessórios eu consigo usar no meu cabelo ou eu acho legal em mim, mas eu queria muito mostrar para vocês que eu fiquei muito apaixonada e fica muito bonito no nosso cabelo e eu não sei se você, cachada, que está me assistindo a esse vídeo já pensou, será que fica bom em mim? Então por esse vídeo é para vocês, esse vídeo é para vocês, umas super dicas. E eu vou mostrar para vocês então o que eu comprei primeiro e depois eu mostro como que fica em mim, como que eu gosto, como que eu estou gostando de usar na verdade. Gente, eu comprei esses rabicós aqui, olha que lindo. Esse daqui na verdade era um laço, eu já tinha e aí eu tirei o laço e fiz um rabicó, ficou a coisa mais fofa, ele é todo de bolinha. Comprei esse rosa florescente pink, a coisa mais linda, é um dos meus favoritos da vida. Comprei também esse amarelinho que eu acho ele um charme. Comprei, gente, olhem esse azul que lindo, ele é brilhoso, a coisa mais linda. Vou mostrar depois os detalhes para vocês, mas olha esse vermelho também. E esse daqui que é um xodózinho meu, que ele tem uma pérola no meio. Então conforme você coloca na sua cabeça, você vai arrumando para a pérola ficar certinho no meio, sabe? É uma coisa muito linda. E tem esses daqui também, que são xuxas, sabe? Olha esse que lindo, gente, tem um monte de bolinha brilhosa. Achei muito chique. Tem esses daqui que são mais lisinho, comprei um rosa claro e o branco. E tem esses daqui que é de veludo, então comprei um pink e um lilás. Também acho a coisa mais elegante, mais linda da vida. E como que eu estou fazendo? Ah, tá, o preço, gente. Esses daqui, esses que são mais elaborados, assim, brilhosinho, foi quatro. E esses daqui foram três. Todos esses que tem um rabicózinho, as orelhinhas, foram quatro reais. Mas muito bom o preço, perto de outras lojas que eu estava vendo, que era 15, 20, até pela internet, é muito caro. E quando você ia ver o frete, tipo, mais ainda. Então eu comprei naquelas lojinhas de rua mesmo, sabe? Que tem que vender bijuterias, tudo essas coisas. Então o meu eu comprei lá naquelas lojinhas de rua. Então o preço é muito bom dessas lojinhas de rua e vale super a pena. E como que eu estou usando, então, gente, que eu estou tão feliz? Vou usar esse amarelinho, tá? Como um modelo pra vocês. E essa é a forma que eu estou usando de todas as maneiras, de todos os dias possíveis e impossíveis, que eu estou apaixonada. E antes de tudo, pra falar também que são presente de aniversário, que eu me dei de presente de aniversário esses frufrus, que eu adoro, eu acho muito fofo, eu acho muito delicado e eu queria muito. Então eu me dei de presente todos esses. Então o que eu faço, gente? Eu pego um pouquinho de cabelo na frente e um pouquinho do cabelo de trás também. Pra poder ficar com volume, mas não pegar muito na frente, que é justamente pra ficar esse cabelo com volume, sabe? Então o que a gente vai fazer? E o importante é a gente só dar duas voltas pra ela marcar tanto o nosso cabelo cacheado. Então eu dei uma volta, agora eu dei a segunda e pronto. Aí você deixa os frufruzinhos pra frente. Inclusive eu tô até com o brinco amarelinho também. O que que eu tô fazendo? Por isso que eu escolhi o frufru amarelo. Porque eu tô sempre usando combinandinho, sabe? Ou da cor da blusa, se eu coloquei a blusa vermelhinha, eu coloco uma blusa vermelhinha. Ou com algum acessório que eu esteja usando na hora, inclusive esse. Eu coloquei esse brinco que eu tô apaixonada amarelo e coloquei o frufruzinho amarelo também. E eu acho que fica muito bonito, gente. Nosso cabelo fica muito incrível. E é uma dica maravilhosa que eu queria dar de penteado pra vocês. Porque, sério, eu tô muito apaixonada. Eu tô usando bastante. Então eu tô gostando muito de me ver o meu cabelo cacheado assim, sem, sem, sério. E esses daqui também eu tô usando bastante. Tanto esses quanto os rabicóis no coque. Na hora de fazer o coque você deixa os rabicózinhos pra frente. Que também fica maravilhoso naquele dia que a gente não quer... Não que a gente não queira, mas que o nosso die after não fique tão perfeito. A gente faz um coque mais solto e coloca o nosso rabicózinho. E está dando super certo pra mim. Eu comprei muitos assim, inclusive, pra ter justamente uma variedade e não enjoar, né? Sempre tá usando mesmo. E eu tô apaixonada. Então é uma super dica que eu queria deixar pra vocês aí. Que vocês gostam de coisas mais fofinhas, mais delicadinhas assim. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e vão usar bastante, assim como eu. Então se você gostou dessa dica, gostou do vídeo, já deixa seu curtir aqui. Se inscreve no canal e corre lá no Instagram também. Um grande beijo da Lúcia e se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!